Boa tarde pessoal, a gente preparou um material bem rápido, nada de tecnologia, nada de fórmula, a gente vai abordando ponto a ponto, bem direto e até porque o tempo a gente tem, tempo curto, mas e mostrar um pouco do que a gente tem de experiência na nossa operação e o que talvez sejam pontos importantes para vocês que ou estão montando, ou que já tem, ou que estão evoluindo, ou uma operação pequena, grande, então a gente vai falar um pouco de algumas coisas. Isso aqui é basicamente o que eu trouxe para apresentar para vocês, alguns pontos que são interessantes. Quando a gente pensa em compra, em tracking de venda, e aí a gente está falando, o pessoal do Reclame Aqui, Procon, sempre bate muito nisso, e é o principal ponto de reclamação que todo cliente fala, às vezes nem reclama de frete, não reclama de pagamento, de preço, é comprei, eu preciso que me entreguem, é um acordo que a gente tem com o cliente, eu te dei o dinheiro adiantado, agora eu quero que você, o mínimo que você tem que fazer é me entregar o produto. Dentro disso, o que a gente sempre bate muito, é assim, você tem que estabelecer alguns pontos, são diferentes níveis de serviço, você tem que gerenciar a expectativa do teu cliente, principalmente quando você fala, ah, eu quero, vou te prometer em dois dias, te entrego em cinco, deu pau, vou te entregar em dois dias e te entrego em um, pô, maravilha, então o teu serviço presta. Entendeu? Então, a gente tem que estabelecer alguns padrões, entendeu? De repente, você pode trabalhar para isso com pacotes, então eu tenho uma entrega expressa, tenho uma entrega premium, mais assim? Tá bom. Uma entrega premium, e aí você deixa a critério do cliente escolher dentro do que ele quer pagar. Então, esse é um dos pontos que a gente trabalha muito. Está sendo discutido agora no Congresso, a Dilma está nesse momento fazendo a reunião do pacote do consumidor. Provavelmente, a entrega agendada vai acontecer, vai acontecer para o Brasil inteiro, não só para São Paulo, acho que para todo mundo. Vai ter um impacto muito grande em todas as operações, até mesmo que hoje a gente não tem transportadoras ou infraestrutura suficiente para comportar essa entrega agendada. E a questão de custo também, quanto que vai custar isso? A gente olha hoje e fala assim, ah, o cliente comprou, gerou incerteza se o pedido está sendo faturado, se não foi faturado, se foi enviado, se está na transportadora, se não está na transportadora, onde está o pedido, vai dar pau. O cliente vai reclamar. E aí ele vai gritar, e geralmente ele está gritando, e está gritando de uma forma muito bem alta. Então, a gente tem que ter esses níveis muito fortes. Quando a gente fala de multicanal, e aí a gente tem uma operação muito forte nesse tipo de serviço, que todo mundo fala, ah, mas eu sou multicanal, mas o que você é multicanal? Entendeu? Hoje, a gente trabalha totalmente integrado com as redes de loja. Então, o que a gente faz? Você compra na .com, retira na loja, compra na .com, troca o produto na loja, a gente tem a possibilidade de fazer isso, a gente faz isso muito bem. Além disso, você tem encomendas que você pode fazer dentro da loja de produtos que só vendem no site. Então, isso por quê? Porque eu tenho todo o meu back-office integrado. Então, eu tenho um back-office único para toda a minha rede de... tanto para a loja internet, quanto para as lojas físicas. Então, isso é uma coisa que a gente faz. O que eu ganho com essa integração? É o bom, o ônus e o bônus de qualquer tipo de operação. Primeiro, eu compartilho o estoque. Então, para mim, isso é muito bom. Então, eu brinco. Eu tenho 100 centros de distribuição espalhados pelo Brasil. Por quê? Quando o cliente vai comprar um produto, ele está vendo o produto da loja também. Então, se eu precisar desse produto, eu vou lá na loja e busco. Até eu estava falando, ah, mas eu posso penalizar o meu cliente? Pode penalizar o cliente. Pode ser que o cliente chegou na loja e não tenha o produto. Mas aí, o que acontece? O meu gerente na loja está com capacidade para fazer essa encomenda pela loja e mandar entregar na casa do cliente. Então, hoje, isso é uma operação que a gente faz, é corriqueira. O volume é muito alto, entendeu? E beneficia muito o cliente, porque você tem o cliente que só compra na .com, tem o cliente que compra só na loja, tem o cliente que compra nos dois canais. O cliente que compra nos dois canais, ele sempre compra mais. Vai da urgência que o cliente quer. Se ele quer o produto para agora, ele vai lá e compra na loja. Se ele pode esperar um pouco mais, e aí a gente tem políticas de preços totalmente diferenciadas, eu vendo mais barato alguns produtos na internet? Sim. Minha concorrência na internet, ela é em 10 segundos, 10 minutos, o cliente visitou todas as lojas possíveis e imaginárias, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, eu tenho preço diferenciado. Outra coisa que a gente fala muito é assim, as pessoas têm que estar muito bem treinadas para isso. Por quê? Porque ela tem que buscar a informação e ela tem que saber os pontos de contato de quem é quem dentro do negócio. Então, quando você fala, o cliente liga na central de atendimento e fala assim, eu não recebi o produto. Então, esse cara que está recebendo essa informação, ele tem que ter um ponto de contato na logística, para chegar na logística, alguém conseguir entrar no sistema de rastreamento das transportadoras, porque a gente não trabalha só com uma, trabalha com 80 diferentes para atender o Brasil inteiro, e para poder ter essa informação de uma maneira muito rápida. Porque senão é caos, o cliente não teve a informação, não teve, aí ele vai berrar um pouco mais alto. Por que a gente bate muito nisso de você ter, primeiro, operação integrada, você ter o tracking, você ter as pessoas treinadas, você tem que ter um bom nível de serviço para você poder ter a recompra. A gente sabe, eu acho que todo mundo aqui, se não fez, está fazendo ou vai fazer essa conta. O custo de aquisição de um cliente novo é muito alto. Entendeu? É muito alto. Se esse cara compra a primeira vez e compra a segunda, ele já vai diluindo esse custo na medida com que ele vai fazendo esses pedidos. Então, é uma coisa que a gente sempre fala o seguinte, o melhor eu investir na minha infraestrutura interna para fazer o meu cliente comprar mais do que eu pegar esse dinheiro e investir em mídia para trazer novos clientes e esse cliente entrar dentro da minha operação e ter uma experiência ruim. Entendeu? Então, a gente sempre privilegia o quê? Eu tenho que ter um nível de serviço alto para dentro desse nível de serviço alto eu poder estabelecer alguns critérios e alguns níveis para o meu cliente sempre comprar. Então, ah, mas se ele teve uma experiência ruim, voltou, foi penalizado, cara, vai lá, entra em contato com ele, assume que teve um erro e esse erro aconteceu e vamos resolver o problema. A gente cuida muito bem disso e tem uma neurose, é insano isso dentro da companhia, por quê? Porque é caro trazer cliente novo. Acho que quem trabalha com mídia aqui, o Boca está ali, eu acho que pode falar melhor do que eu disso, o custo é caro e ficou mais caro. Antigamente era um pouquinho mais barato, entendeu? Agora está mais caro, todo mundo sabe o quanto custa. E quando a gente olha isso e você fala, ah, mobile, hoje, esse é um inferno. Porque o cara chega tanto na loja física quanto na internet, isso aqui é o meu maior concorrente. Meu concorrente não são os players que estão na internet, é isso aqui. Porque com isso aqui, ele está dentro de uma loja física, ele está fazendo a comparação do meu preço e do pedido dele e ele, às vezes, tem mais informação do que o meu próprio vendedor. Entendeu? Então, ele chega e fala assim, ó, você comprou, eu comprei, agora você está vendendo mais barato, mas você não me disse se foi entregue ou não, o problema está na, não sei aonde, o vendedor fica olhando para a cara dele e fala, caramba, entendeu? Então, esse aqui é o meu, esse é um, essa facilidade, esse meio de comunicação acabou com tudo. Então, você tem que estar muito, muito, prestando muita atenção nisso. E, ao mesmo tempo, quando você fala em mobile, existe esse inferno de redes sociais, cara, que é brincadeira. Isso aqui é um, eu acho que é o terror de qualquer operação de internet e quando fala varejo é pior ainda, porque ele deu um poder de abrangência para o cliente, para quem reclama, para quem fala, para quem quer fazer, muito grande. E é um poder, que ele é um poder que você não tem arbitrariedade nenhuma sobre ele, porque o cara chega lá, fala o que ele quer, copia o que ele quer, posta lá dentro e você fala, e aí, qual é o meu direito de resposta? E, geralmente, o estrago quando ele postou já foi feito. Ninguém volta lá para dizer, pô, eles resolveram o meu problema, foram bacanas, porque também ninguém lê. O pessoal lê sempre o caos, mas não a solução do problema. Então, isso é outra coisa que você tem que estar muito, muito ligado nesse negócio. Entendeu? Virou mais um canal de atendimento dentro das empresas. é inviável, inevitável você tentar desconsiderar isso dentro de uma operação de varejo. Por quê? Porque o cliente entra, liga no teu saque ou entra no teu chat, fala com alguém, se o atendente não está preparado, ele vai lá, copia todo o diálogo do atendente, vai lá, mete um post, entendeu? E aí, a desgraceira está feita. Porque, às vezes, a pessoa que está lá do outro lado não teve a informação na hora que precisava, às vezes o produto realmente chegou na casa do cliente, mas retornou porque não tinha ninguém para receber. Então, esse tipo de informação é preciosa e a gente sabe que tem muitas operações de logística que ainda não tem esse refinamento tecnológico suficiente para poder dar essa informação real time. Eu brinco muito com o pessoal, eu falo assim, montar o Brasil como um todo, a gente é muito foda no que a gente faz aqui dentro, pessoal. porque montar a operação nos Estados Unidos é muito fácil, tem duas transportadoras, costa leste e costa oeste, centro de distribuição sempre afastado da cidade, o cara apaga o caminhão, descarrega o caminhão, dali já faz a roteirização toda, o pique e pique foi embora. Tudo automatizado, tudo informatizado, caminhão com rastreador, tudo. Aqui é um inferno, cara, o cara tem, a gente tem cara que o cara vai levar a encomenda de bicicleta. E aí? Como é que eu vou fazer o tracking da encomenda com bicicleta? Entendeu? Então, você sabe desse tracking depois que o cara entregou, o cara da bicicleta voltou, com um papelzinho assinado, que geralmente é ilegível, e ele falou lá, entregue, agora para quem, quando foi, que horas foi, ninguém presta atenção nisso. Então, tem que ter esse cuidado muito grande em redes sociais e a simplificação dessa divulgação, em como divulgar essa informação. Você tem que ser muito direto. Você tem que ser muito direto. Foi entregue? Quando foi entregue? Aonde foi entregue? Para quem foi entregue? Entendeu? A gente tem esse caos interno lá nosso, porque eu queria ter um nível de serviço muito maior e melhor do que eu tenho, mas você depende de um terceiro. Se você depende do terceiro, não adianta eu dar desculpa que foi a minha transportadora que falhou. Tem que falar, olha, a falha é minha, mas eu vou tentar te dar, pelo menos, a informação de uma forma mais clara. Então, cara, está em transporte. Com quem eu tenho, são operações maiores, então, mais integrada, você tem um nível de refinamento maior. Para quando não são, paciência, você tem que ter algum recurso para, pelo menos, num telefone, ligar para a transportadora e ter essa informação lá. Essa salada toda de coisas, quando a gente olha, e eu acho que o ponto crítico aí é, mais e mais, essa velocidade e agilidade na informação, hoje, é um ponto crítico. Por que é um ponto crítico? Porque você fala assim, qualquer segundo, minuto que demora para você dar resposta de alguma coisa, para você pegar a informação de alguma coisa, para você divulgar a informação, principalmente quando você fala de processo de compra, é crítico, porque, geralmente, o cliente, ele fica, é muito interessante isso. Ele guarda assim, você me falou que vai entregar em dois dias úteis. Aí ele coloca no calendáriozinho dele lá, dois dias úteis. Mas ele, no primeiro dia passou legal, no segundo dia, até o meio dia, ele já liga e fala, olha, não recebi. Para ver se ele, para ver se ele tem certeza que ele vai chegar e receber naquele dia. Entendeu? Então, esse é o outro problema. Se você não tem essa, se você não tem essa agilidade toda, você está lascado. Entendeu? E muitas vezes a encomenda está dentro do prazo, mas o cliente liga dizendo que está fora do prazo. Entendeu? Para quê? Para ver se ele agiliza o processo interno, para ver se você entrega num prazo mais rápido ou não para ele. Então, esse caos todo que a gente fala, é muito complicado, porque, o que acontece? O acesso às informações também é muito ágil. Então, tem muito cliente que liga direto na transportadora. E aí, como é que você faz? O cara da transportadora vai falar o que ele quer. Entendeu? Ah, meu CPF, olha aí uma encomenda para o meu CPF. Vocês podem fazer o teste. Se vocês descobrirem qual a transportadora que o Vale está usando, vocês ligam lá na transportadora e o cara vai te falar o que você quer. Entendeu? E aí, ele vai confrontar a tua informação com a informação dele. Entendeu? A gente, a gente tem, aí eu falo, a gente, quanto a operação, é, já há 13, 14 anos, acho que o pessoal que está mais tempo lá dentro da empresa sabe disso, a gente sempre trabalha com alguns indicadores. E a gente também não se compara com outras operações. Então, assim, quando o pessoal vem e fala, ah, mas quem são os teus concorrentes? Eu falo, eu não tenho concorrente. Depende de que categoria de produto você quer saber qual é o meu concorrente. Porque eu vendo desde livro até eletrônico e fora o meu marketplace inteiro. Então, eu vendo. Eu subi hoje lá com o pessoal pet shop, vou vender instrumento musical, não é, Márcio? Márcio está por aí. Então, o mesmo nível de serviço que eu trabalho com esses caras, que eu tenho, eu tenho que ter com eles também. Entendeu? E a informação tem que ser trocada de uma forma aí, bem bilateral, vamos dizer assim. Porque ele vai ligar na minha central de atendimento, minha central de atendimento tem que estar conectada na central de atendimento dele de alguma forma, seja lá com o que for, ter essa informação o mais rápido possível, porque o meu cliente pode ligar na central de atendimento dele também. Entendeu? Então, esse nível de serviço todo é muito grande. E o cara vai para os órgãos de defesa hoje. A gente quando fala assim, ah, quais são os pontos que você monitora? Eu monitoro, para mim, do ponto de vista de operação, eu monitoro dois índices só. reclame aqui e procom. Esses são os dois que eu reclamo, eu estou olhando. E o reclame aqui, até eu estava conversando com o pessoal de lá, eu falei assim, coloca lá um elogio aqui também, porque a parte de elogio é tão pequenininha que você não acha dentro do site. Entendeu? Coloca aqui, elogio aqui também, porque, cara, pode ter um elogio, entendeu? Não é só reclamar. Então, a gente olha muito isso, tem um controle, muito grande em cima disso, para tentar agilizar o máximo a operação. E o outro caso é o procom. Entendeu? Então, o procom, nós olhamos e olhamos muito. Entendeu? Hoje, historicamente, no ano, eu te digo quantos casos de procom eu tenho que não foram solucionados. Eu tenho cinco, conto nos dedos de uma mão, nenhuma operação no Brasil tem essa quantidade de processos. Eu conheço as pessoas que têm hoje processos abertos no procom dentro da operação da Sarai. Eu conheço hoje. No máximo, cinco pessoas. Era três, tem dois que a gente já solucionou. Então, tem cinco casos de procom. Entendeu? Enquanto as outras operações têm 300, 400, 500 casos. Então, eu não me comparo com nenhuma outra operação. Entendeu? Por quê? Eu tenho um modelo de negócio totalmente diferente. E recomendo a todo mundo olharem também esses índices. Entendeu? São índices que, quando você vai avaliar uma operação e aí o consumidor hoje aprendeu a consultar todos esses órgãos, todos esses mecanismos, ele tem uma facilidade muito grande. Entendeu? Hoje você puxa a lista do procom rapidinho. Entendeu? Eu estou subindo hoje, a gente deve subir hoje, a lista do procom. Então, eu vou disponibilizar dentro da minha operação, o cara vai lá, clica e já vai direto para o procom e vê a lista. Se eu tiver ruim, se eu tiver bom, vai continuar lá dentro. Entendeu? Mesma coisa, reclama aqui. Se eu tiver bom, se eu tiver ruim, eu vou deixar lá também. Entendeu? Para quê? Eu tenho que ser o máximo transparente também possível. Entendeu? E muito mais transparente ainda, porque, às vezes, o que é ruim para uma pessoa não é tão ruim para outra pessoa. Entendeu? Às vezes, o cliente fala assim, ah, mas eu queria receber em dois dias. O outro fala, ah, eu podia receber em três. Para mim, não tem importância. Entendeu? Então, você tem que sempre olhar esse negócio. Entendeu? Acho que muita gente aqui sabe da complexidade de uma operação de varejo. Toda vez eu falo, o varejo, ele tem tudo para dar errado. Ele dá certo por sorte. Entendeu? É sorte. Esse negócio só dá certo por sorte, porque variável para dar errado é o que não falta. Entendeu? Tudo. Entendeu? É a transportadora, é o produto, é o cara que embalou errado, é o cara que não mandou o produto, é o faturamento que falhou, é o cartão que não entregou. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A bomba relógio já vai explodir ali. Deixa eu terminar aqui. E por que a gente fala disso? Que a gente está, na verdade, a gente está olhando o quê? Quando a gente fala de tracking, de pedido, em multicanal, na verdade, na verdade, na verdade, assim, o produto, o pedido, é a última cadeia do negócio. Entendeu? Na verdade, quem que você tem que estar sempre olhando é o carinha feliz, entendeu? É o cliente. Entendeu? Se você está atendendo as expectativas do cliente, se você está pensando na cabeça do cliente, entendeu? Você consegue estabelecer esse vínculo de interação com ele e também assumir quando você tem erros, quando você tem problemas. Entendeu? Então, isso é o mais importante hoje. É assim, deu um problema? Onde deu problema? Me fala que deu problema. Entendeu? A gente trabalha com muita pré-venda. E assim, pré-venda é o caos. Porque você está vendendo uma coisa antecipada com a data que você disse que vai prometer que vai entregar. Se o fornecedor atrasa, você se lascou. Quando você fala de um, dois, três produtos, é bacana. Quando você fala de mais de mil, aí você está mais ferrado ainda. Entendeu? Então, você tem que tomar muito cuidado. Entendeu? Você tem que avisar o cliente antes. Olha, eu te prometi no dia 10 faturar esse produto. Cara, teve problema, eu vou faturar no dia 15 para você. Aí você já deu uma acalmada no cara. Entendeu? Você já deu uma acalmada no consumidor. Então, quando você fala multi-canal, e aí, o multi-canal, ele é muito, ele é muito, é difícil de você amarrar essas pontas. Porque às vezes você, ah, eu tenho uma operação muito boa de loja, mas eu tenho uma operação mais ou menos de ponto com, mas eu mobile, eu não sei. Entendeu? Então, cara, você senta, de repente, quem trabalha multi-categoria, trabalha com a categoria primeira. Entendeu? Depois expande para outra, depois expande para outra, depois expande para outra. Trabalha com uma praça só, de repente, ah, o meu escritório, o meu negócio está sediado em São Paulo. Faz primeiro em São Paulo Capital. Faz lá na loja do Eldorado. Entendeu? Ah lá, testa, ó, cliente, se você comprar na internet, você pode te retirar na loja do Eldorado. E vai medindo, vai mensurando. Depois você vai expandindo isso de acordo com o que você tem de loja. Então, tem que estar, assim, o tracking, na verdade, quando a gente fala tracking de mercadoria, multicanal, esquece o pedido, esquece a caixinha. A caixinha é o menor dos problemas. Entendeu? Amarra e alinha todos os pontos para você fazer o teu consumidor estar satisfeito. Entendeu? Se esse cara não estiver satisfeito, aí você tem um grande problema. Aí você vai, você vai, vai para o saco, cara. Você não vai conseguir fazer mais nada. Acho que é isso. Obrigado.